Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Mais Ataque. Nesse episódio eu vou ensinar como fortalecer a formiga especial para aumentar o seu poder de ataque e se tornar um jogador invencível. Na série Mais Ataque vou abordar os mais variados fatores que influenciam no aumento de poder de ataque usando as melhores dicas e estratégias que eu aprendi. Você vai ver que com essas dicas você vai se tornar um mestre das formigas e dominar o jogo. Se você gosta de jogo de estratégia e simulação e se você é fascinado pelo mundo subterrâneo das formigas não perca essa série de vídeos. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou comentário deixe aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Vem comigo depois da vinheta. Fortalecer as formigas especiais de um escalão é fundamental para aumentar o seu poder de ataque e causar mais dano ao oponente. Todos sabemos que algumas combinações de formigas dão melhor dano de ataque. Por esse motivo eu vou deixar algumas sugestões para vocês nesse vídeo. As formigas da temporada têm apresentado um excelente desempenho de combate. Os jogadores estão falando bastante sobre elas. Sei que é um pouco complicado de conseguir essas formigas. Se vocês ainda não têm, é possível conseguir na temporada da ilha. Mas se você já tem, aí é mamão com açúcar. Só aplicar o que eu vou te ensinar nessa série que você vai se dar muito bem. Como estamos falando de aumentar o ataque eu sugiro que você coloque apenas formigas atiradoras ou universais. As formigas atiradoras são melhores contra as formigas transportadoras. As formigas transportadoras são melhores contra as formigas guardiãs. Já as formigas guardiãs são melhores contra as formigas atiradoras. E a regra básica é formiga corpo a corpo precisa estar sempre na frente no primeiro escalão. Formiga de longa distância pode estar apenas no segundo ou no terceiro escalão jamais na frente. E a formiga suporte pode estar em qualquer escalão mas eu prefiro no primeiro ou no segundo. E como quantificar esse ataque? Qual o seu ataque hoje? Aonde eu consigo essa informação? Basta você clicar aqui no seu poder logo em seguida você vai descer um pouquinho e aqui em formigueiro você vai clicar naquele I. Depois você vai clicar aqui em invasão porque nós estamos falando de atacar, certo? Aqui nós temos todas as informações de cada uma das suas unidades de cada formação. Então para você ter uma noção básica ataque da formiga atiradora em 1146.1% Aí ali tem a defesa, saúde, ataque de invasão defesa de invasão, ataque de habilidade essas habilidades aqui dependem dos aprimoramentos dos melhoramentos das habilidades da sua formiga especial. Defesa de habilidade e ataque da formiga atiradora na formiga transportadora. Lembra que eu te falei que a formiga atiradora é melhor contra a formiga transportadora? Então está aqui o porquê disso Defesa da formiga atiradora na formiga transportadora Taxa crítica da formiga atiradora e contra-ataque da formiga atiradora na formiga transportadora. E aqui você vai ver cada uma de suas formações. E quantas habilidades as minhas formigas estão utilizando? Você consegue ver lá nos seus relatórios de batalha. Vamos entrar no relatório de batalha para você ver essa aqui ou a mina com sucesso. Vamos verificar aqui. Você puxa da direita para a esquerda e aí você vai descer aqui um pouquinho abaixo. Quando você vê aqui a habilidade usada você vai ver que o meu louva-a-deus ele utilizou apenas duas habilidades. Essa formiga utilizou apenas três habilidades essa aqui utilizou dez habilidades e a minha mestre colhedora utilizou sete habilidades. Quando você clica aqui em atributos da unidade você consegue ver aquelas mesmas informações que nós vimos anteriormente. A Dolicoderos Bispinosus que é essa formiga que você está vendo aqui ela está sendo muito utilizada pelos jogadores para PVP. Por isso vamos utilizar ela no primeiro escalão porque ela é uma formiga corpo a corpo. todas as melhorias dessas formigas que nós vamos utilizar nesse escalão devem ser aprimoradas para aumentar o dano de ataque. Então tudo isso aqui você precisa aumentar ao máximo possível. A habilidade Dominância 3 no level 10 ela aumenta 18.100 de formigas soldados no escalão que estiver posicionada. Aumentando a quantidade de formigas soldados consequentemente você aumenta também o seu ataque. nessa habilidade ela ainda aumenta 100 formigas soldados para cada nível da formiga especial por isso é importante que ela esteja no nível 50 que é o nível máximo assim ela vai causar mais dano também. A segunda formiga que eu vou colocar é a árvore ágil ela é uma formiga de suporte mas eu vou utilizar ela no meio e a terceira eu vou utilizar a Bárbara sábia que ela é uma formiga atiradora eu vou colocar ela lá no último escalão. é muito importante também que você tenha as formigas T9 ou T10 e para liberar essas formigas você precisa aprimorar as evoluções no fundo de evolução para liberar a formiga atiradora T9 você precisa concluir a evolução da formiga atiradora para liberar a formiga atiradora T10 você precisa concluir a incubação avançada de formigas atiradoras em outro vídeo eu vou ensinar quais as evoluções que você precisa priorizar para que você consiga mais rapidamente a formiga atiradora T10 é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem saber mais sobre esse jogo incrível vocês podem baixar gratuitamente lá na Play Store ou na App Store clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição se vocês gostaram desse vídeo por favor deixem um like comentem se inscrevam no canal para mais vídeos dessa série dicas e muito mais muito obrigado por assistirem e até a próxima